Ai, 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 eu nunca vi isso, meu Deus, olha isso aqui, olha aqui, na boquinha, Yakultzinho zero, Marcelo, por que? Ah, você é o nosso bebê, não é Marcelo? O nosso bebê você é. Por que que você desenvolveu o rádio, seu chato? Ai, peraí, só deixa eu arrumar aqui, ó, pra vocês não caírem aqui, esses negócios não tá legal aqui, não. É porque mexeram tudo aqui. É, e vai matar a minha coitada, minha filha, senhor. Aí, pronto. Eu pedi pro Marcelo pra nós cortar esses pau velho ali, mas nunca sobra tempo. Ô, vó, Yakultzinho zero, viu? Que faz bem pra sua saúde, viu? É. É. É doce, né? Mas não tem açúcar, né, Marcelo? Fala aí. É light. É light. Ah, tô vendo, viu? 40 light. E 80 gramas. 40 light e 80 gramas. Esse daí, ó, ajuda até nessas dores, na imunidade, né, Marcelo? É, tudo isso. Aí, dona Elça. Daqui pra frente é qualidade de vida, né? Vai pegar no teu pé todo dia, viu? Tá. Dá esse pé feio aqui, fedido aqui, esse pé fedido aqui, ó. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega.